E aí, nação! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Pós-jogo de derrota é muito chá de fazer, né? Pós-jogo de clássico, perder clássico, ninguém gosta de perder clássico. E bom, uma das questões importantes pra caramba pra gente ressaltar nesse pós-derrota de clássico é exatamente o olhar pra frente, o bola pra frente. E essa questão emocional pesa demais. Não tem como chegar aqui pra vocês e falar que é só mais um jogo. Clássico é só mais um jogo, como qualquer outro. Bom, em tese é pra ser assim, só que a gente sabe que clássico é um divisor de águas, sempre assim. Como em 2019, após o clássico rei que a gente venceu, o segundo clássico rei do Brasileirão, a gente não perdeu mais no Brasileirão. E no ano passado, depois que a gente perdeu o clássico do Brasileiro, a gente também sentiu pra caramba essa derrota, né? Sentiu e isso se refletiu nos jogos posteriores. Então é muito importante que nesse momento o Fortaleza saiba tratar essa questão emocional e é sobre isso que é esse vídeo. Se você tá aqui no Expresso Tricolor, eu já te convido a deixar o like aqui embaixo, beleza? Deixa o like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. A gente sempre tá tentando trazer o máximo de conteúdo possível sobre o Fortaleza. E você pode apoiar o nosso trabalho também através do membro. A partir de R$2,99 você já vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E lá tem as notícias, tem resenha, tem a gente da bancada. Então vale muito a pena, beleza? Não esquece de deixar o like, a gente agradece mesmo. Te agradece pra caramba. Então chega mais, vamos falar sobre esse assunto que tá começando aqui mais um vídeo no Expresso Tricolor. Bom, na colativa pós-jogo de Clássico Rei, né, de ontem, o Vovolda falou sobre essa questão emocional, falou sobre essa importância de olhar pra frente. E bom, apesar dos erros individuais que a gente teve ontem, a nossa equipe em si teve uma baixa produtividade, uma caída, né? Caiu ali o rendimento pra caramba e sentiu. Quem assistiu o jogo viu que no primeiro tempo a gente foi superior, assim, muito superior, muito superior. Fortaleza praticamente tinha o jogo na mão, atacou pra caramba, criou muitas chances de gol, mas não foi efetivo como deveria ter sido. E aí como tem aquela ditada, né, quem não faz, quem não faz, leva. E a bola pune pra caramba e o Fortaleza já não tem sorte. Aí esse tipo de coisa acontece com mais força quando é contra a gente, parece uma coisa. Então vamos acompanhar o que foi que o Vovolda falou sobre isso e vamos destrinchar um pouquinho da palavra dele, já olhando pra frente para os próximos compromissos do Fortaleza. Então acompanha aqui comigo essa coletiva do Vovolda. Para finalizar, uma pergunta do Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Ele fala, né, que um dia tinha que acontecer alguma derrota. E ele quer saber o que é que você vai trabalhar um pouco mais para o próximo jogo contra o CRB agora pela Copa do Brasil. Se é o psicológico ou a parte de campo. Bom, o futebol, volvo a repetir, é um todo. Trabalharemos em recuperação, principalmente os jogadores que jogaram hoje. Também trabalharemos em parte emocional, psicológica. Mas a psicologia tem que digerir rápido essa dolorosa vitória e pensar já amanhã em um jogo de CRB. É um jogo muito importante para nós. É um jogo que define passagem à próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito disputado que nós temos que fazer uma boa partida. Obrigada, Vovolda. Boa noite. Obrigado. Bom, como vocês viram, o Vovolda falou aí bem abertamente sobre a importância dessa questão emocional. O fato dele dizer que temos que digerir essa derrota é justamente você entender os pontos negativos que aconteceram na partida, aprender com esses pontos negativos e andar para frente. Olhar para frente para os próximos compromissos que, inclusive, é muito difícil que a gente vai enfrentar agora o Lida do Brasileirão no próximo sábado. No caso, pelo Brasileirão. Mas o nosso próximo confronto mesmo que vai acontecer é na quarta-feira contra o CRB, válido ali pelas oitavas da Copa do Brasil. É o segundo jogo, o Fortaleza tem vantagem de resultado porque venceu o primeiro. Mas é um jogo muito importante que não dá também para subestimar o nosso adversário. A gente viu que contra o CRB no primeiro jogo aqui, eles só precisaram de uma bola e fizeram um gol. E a gente teve um pouquinho de dificuldade, um pouquinho não, a gente teve muita dificuldade para furar a retranca do CRB. Fizemos gols ali, dois gols de pênalti, o Wellington Paulista bem demais nas cobranças. Mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar e saber agir de acordo com o que a partida pede. A questão emocional, ela pesa muito, porque o jogador com confiança é tudo que o time precisa. Por exemplo, o que faltou para o Felipe Alves um. Felipe Alves visivelmente sem ritmo e sem confiança, errando bolas que nem de longe a gente já tinha visto ele errar. A gente sempre viu o Felipe aqui em muito alto nível, um goleiro que sempre entregou muito pela gente e sempre mereceu a titularidade porque jogava para isso, jogando muito bem com os pés, fazendo defesas muito difíceis e sendo nosso homem de gelo. Mas como todo ser humano, apesar dessa brincadeira de homem de gelo, o Felipe Alves é um ser humano que vai errar e vai ter uma hora que ele vai ter uma baixa produtividade. E é, esse futebol é dinâmico, é fase, a gente precisa saber enxergar esses pontos negativos, não demonizar, sacrificar o Felipe Alves, não. Ele errou, merece críticas por ter errado sim, mas é um cara que já entregou muito com a nossa camisa e eu espero que tenha sido só um jogo abaixo. Mas também é importante ressaltar que para essa partida de quarta-feira a gente pode sim contar com o Boeck no gol. O Boeck vinha confiante, vinha fazendo uma boa sequência de partidas e depois da partida de ontem do Felipe Alves a gente não sabe qual que vai ser a opção do Voivoda para o gol na quarta-feira. Se for o Felipe, que entre bem, que recupere a sua confiança e que consiga ser o Felipe Alves que a gente conhece e que tem sido por tanto tempo. Mas se for o Boeck também, tem o nosso voto de confiança pelo que já demonstrou, pela vontade e a confiança que ele vem demonstrando com a camisa do Fortaleza nesses últimos jogos, o que é muito importante. Mostrar a força do elenco num momento como esse é muito, muito, muito significativo não só psicologicamente para a equipe, mas também por mostrar que a gente tem peças de reposição para eventuais quedas de rendimento, como no próprio Felipe Alves, por exemplo. E bom, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Nessa hora, nesse momento, o Angelo Henrique já foi regularizado, então já é uma opção que a gente vai ter para o jogo contra o CRB na quarta-feira. Mas a gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo, nas lives que a gente tem aqui no Express. Então, se acompanha aí. Liga aqui, ó. Liga. Ativa o sininho aqui embaixo que você vai ficar por dentro de todas as informações do nosso querido, lindo, que maravilhoso, tricolor de aço. Se você chegou até aqui e ainda não deu o like, dá o like aqui embaixo. Se embora, apoiar o nosso canal. A gente faz tanto conteúdo massa aqui para vocês, sempre tentando trazer um vídeo aqui. E essa questão emocional, eu achei uma situação importante o suficiente para merecer um vídeo só sobre essa questão, sim. Então, para quem ainda não tinha visto, para quem tinha medo de alguma coisa assim, então, qual é a situação agora para o Fortaleza? É continuar olhando para frente, continuar nessa sequência de regularidade, entender exatamente onde a gente errou, procurar evoluir esses pontos, entender também que a nossa equipe está, sim, cansada e vai ter peças de reposição para que a gente possa continuar mantendo ali, no máximo que a gente puder, a regularidade. Então, tendo esses pontos importantes, ressaltando essas situações importantes, vamos seguir em frente e vamos acreditar que o nosso leão tem muita coisa grande para conquistar. Confiança, torcida, vamos embora, vamos continuar apoiando esse time, vamos continuar apoiando os nossos jogadores, que a gente tem muita coisa bonita para viver ainda. E se Deus quiser, vão ser eles quem vão trazer essas conquistas para a gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui, tamo junto demais. E até o próximo vídeo ou live aqui no Espresso Tricolor. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, esse é o nosso arroba do Instagram, Facebook e Twitter. A gente posta aí o dia todo notícias sobre o Fortaleza, além aqui, claro, do YouTube, a gente posta vídeo e faz live comentando sobre os assuntos. Então, se você quer ficar por dentro, segue nós aqui no Espresso, que é isso aí. Beijo no coração de vocês e até mais! Tchau! 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 Tchau!